Fala galera, beleza? Vamos pra mais um videozinho aqui E mais um video informativo pra vocês galera Porque tem muita gente que tá com dúvida De como finaliza esse evento Como finaliza, onde que esse evento finaliza né No caso do Persona 5 O qual estamos agora e chegou Recentemente no jogo, tá? Primeiramente eu quero mostrar aqui pra vocês galera O que eu já consegui nesse evento aqui Nessa parte da primeira parte eu já peguei todas Que foi o meu maior foco né Do que a Netiz deu de recompensa aí pra nós Foi o meu principal alvo No caso já tinha a skin do Ford da outra temporada Então o que eu mais almejava nessa temporada É pegar a skin do Acrobata Porque essa skin eu acho maravilhosa O pado então fica perfeito Né, mas infelizmente eu não vou conseguir o pá E em segundo eu queria essa da Dancer Essa da Dancer possivelmente vai ser Que eu vou dar um up nela tá Que eu tenho 15 corações no momento Eu não vou conseguir pegar os 30 do Acrobata Infelizmente então vai sobrar Pra eu upar a skin da Dancer Que a skin da Dancer upada é perfeita Eu gosto muito Dessa outra, dessa segunda parte aqui Eu só abri poucas essências né Então a única coisa que eu peguei foi Na cagada ainda foi a skin da Coordinator Que tá bom Poderia ser da Mecânica Poderia Poderia ser do Firth Melhor ainda né Mas tá bom Melhor que nada Peguei a skin da Coordinator aqui Então galera Vamos aqui na Na aba aqui do evento aqui Pra gente tirar as dúvidas Como vocês podem ver Eu já completei aqui né Fiz tudo certinho E falta 17 dias Pra acabar o evento Então Foco aí pra vocês tá Galera Muita gente Tá com dúvida Por que Quando você clica aqui embaixo Aqui Quando você vai jogando Você vai ganhando as cartolas E as cartolas você vai Trocando E ganha E você pode coletar 10 essências aqui Nessa parte aqui Ou seja pessoal Aqui nessa parte Você vai pegar 10 essências Eu lembro aqui no No lançamento do evento O jogo deu 10 essências Pra você escolher E ainda depois Deu mil lâmpadas Ou seja Praticamente o jogo Deu 30 essências grátis Quem não tirou Pelo menos uma skin Ah É muito azarado tá É muito azarado De verdade mesmo Né Mas enfim galera O foco não é isso Como vocês podem ver Aqui eu já coletei As minhas né E Aqui se vocês vir No canto aqui É No canto esquerdo Abaixo aqui Ali fala que o Que o máximo de limite É 90 né Ou seja Você consegue Coletar 90 cartolas Ou seja Dessas 90 Dessas 90 cartolas Que o jogo deu São as que você vai Conseguir pegar As 10 essências E vai sobrar Acho que se não me engano 40 40 cartolas Aí você vai falar assim Nossa eu sobrei com 40 cartolas Mas eu não consigo mais Pegar a essência Porque galera O restante das cartolas Vai ser pra você usar Aqui Como vocês podem ver Minhas figurinhas já estão Todas desbloqueadas aqui Vocês vão ter que clicar Em cada uma delas Você vai ter Na primeira vez que você clicar Aqui no caso Vai estar apagada A esquina do acrobata Você clica em cima dele Pra revelar ele E você vai ter que compartilhar Vai aparecer bem no canto esquerdo Embaixo Pra você compartilhar Então você vai ter que compartilhar Fazer isso nos 4 Nos 4 personagens Aqui é o acrobata O forward Clica Faz na dancer Clica E faz aqui no embalmer Tá Quando você fizer isso O passo a passo Clicou no personagem Clicou no boneco dele Que ele vai se revelar E vai aparecer no canto esquerdo Pra você compartilhar Você tem que fazer Isso nos 4 Tá E assim vai liberar É O pet pra vocês Que é o Morgana Aí você revela ele também Eu não lembro como era certinho Não sei se tem que compartilhar Eu acredito que tem que compartilhar também Pra vocês liberar o pet Tá galera Como vocês podem ver Eu já tinha liberado o pet Da última vez Mas vai ser sim pra vocês Ele vai aparecer sim Tá O pet da Morgana Eu acho que Como eu já tinha Eu acho que eu ganhei Não sei se foi Alguns fragmentos Ou 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 ecos Ecos não Clus né Que é o Que é a moeda do jogo Eu ganhei Clus Até na questão da figurinha aqui Quando eu desbloqueei Quando eu desbloqueei o potrate Aqui no caso O potrate de casa Como eu já tinha esses potrates Eu acho que eles deram 100 100 clues aqui pra cada Né Então acabou que vem umas coisas de print Então galera Praticamente o evento é isso né Aí se você clica nessas 3 opções aqui Que estão no canto direito acima aqui Na primeira aqui É pra você compartilhar aqui ó E você desbloquear Mais potrate aí tá É só procurar aqui Tá lá até Brilhando ali Share pra você Compartilhar Ali no canto ali ó Vocês podem ver que eu já peguei 3 Eu não vou ficar compartilhando isso aqui Que isso aqui Não me interessa Mas quem gosta aí de Potrate Vai fazendo a festa aí tá Nessa segunda parte É a parte onde mostra as skins Que você já tem Que você já conquistou Tá Como vocês podem ver Eu só dei um upgrade Só no forge E na última parte aqui Onde você coletou as essências aqui ó Já tá coletado Então aqui já tá tudo certinho também Galera Pra quem tem dúvida aí de como evolui o personagem É só você Vamos lá na dancer aqui Você clica costume aqui galera Tá vendo aqui no canto aqui ó Can be a walkend Você clicando ali já vai Ter os procedimentos pra evoluir Tá Eu não vou evoluir agora Eu vou deixar pra evoluir no último dia Porque eu não sei se Até lá a netiz vai dar mais alguma coisa Se vai dar mais Mais essência Se vai dar mais corações Não sei Né Pra conseguir Completar e evoluir Ou seja Eu vou deixar praticamente no último dia Pra me evoluir Porque eu não sei se vai perder os corações Da evolução tá Porém também Se esse evento for vir outra vez Acho que vai demorar muito Então O negócio é aproveitar a skin aí tá E ser feliz Eu provavelmente Não vou ter como evoluir o acrobata infelizmente Né Porque eu não vou ter condição de Pegar mais essência Pra pegar coração Se eu não me engano Eu tenho que pegar cento E eu não lembro Quantas essências que é Não sei se é cento e oitenta Cento e cinquenta Eu não lembro Quantas essências você tem que abrir Pra poder liberar os trinta corações Pra você Upar o personagem tá E lembrando que esses corações Pra upar o personagem Você só ganha Abrindo essência Eu vou até colocar aqui pra vocês Agora A do acrobata Olha lá Aqui fica aqui ó Que é trinta Eu só tenho quinze Então Aqui eu não vou conseguir Upar o nosso querido acrobata Galera Infelizmente como Eu já falei Os corações Você só consegue essência Então você que não tem condição de Gastar uma grana No jogo aí Né Também não vale muito a pena Né A única coisa que eu acho que compensa Nesse jogo Pra gastar isso aqui Quer ver Onde é que é Cadê Cadê É só isso aqui galera Eu acho que só isso aqui Compensa Aqui você Vai ter Quatro Quatro dados por dia Durante o mês Por só Por sessenta Ecos Que vai dar cinco e pouquinho Então Esse aqui eu acho que é a única coisa Que compensa Nesse jogo Tá E vai ajudar vocês também Nessa parte da essência Ah mas não tem essência no No logic patch aqui Tá Então galera A única opção É É o que eu sempre falo Vocês tem que buscar Pelas lâmpadas Que estão na trilha Vai jogando bastante E se puder É Fecha o limite Semanal Toda semana Pega o máximo De lâmpadas Possíveis aí Pra você Conseguir abrir o máximo De essência possível Porque a hora A hora de pegar a lâmpada E abrir a essência É agora Porque esse evento É um evento top Que tem muita gente Que bonita Muita gente voltando A jogar por causa Desse evento Então A dica é essa Joga bastante Farma as lâmpadas Vai abrindo Tenta pegar os corações Aí Tá E Seja feliz Então galera Acho que deu pra explicar Aí bastante Aí sobre Como funciona o evento Aí Como finaliza ele E O negócio agora É ficar de olho Nos dias aqui Tá galera Fica de olho Nos dias aqui Né Vocês podem ver Que aqui embaixo Tá 100% Então já comentei 100% Fiquem de olho Fiquem de olho No dia Joguem Repeguem As suas lâmpadas Para a minha essência E não esqueça De evoluir Seu personagem Caso você ganha Né E vai que na sorte Você consiga ganhar Jogando bastante Pegando lâmpadas Vai que Na próxima Chega um brilho dourado Para você Tá Então é isso galera Boa sorte Para todos Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve Beleza E eu vou indo nessa Valeu Falou Abraço Até mais E fui